. Ai, meu Deus! Moço, leva o que você quiser. Leva o que você quiser. Só não me machuca, por favor. Não vai machucar ninguém. Sou bandido, não. Você tava saindo do seu armário. Quê? Tô saindo do seu armário. Sou gay, resolvi me assumir. Saí do seu armário. É do meu armário? Do seu armário. Do seu armário. Eu pedi também pra não ser do seu armário. Que é longe da minha casa. Não deu. Me jogaram pra zona 11. Eu moro, trabalho na zona 2. Falei que era fora de mão pra mim. Enfim, burocracia, cagada. Mas, ó. Tá aqui, ó. Protocolo, ó. Tá tudo aqui certo. Vinha pra caralho. É, como é que é o seu nome? Rony. Rony. Então, eu acabei de comprar esse armário. Não cabem nem minhas roupas. Agora vai ficar saindo bichas dentro dele. Você entende? Eu não tenho porteiro, então eu vou ter que ficar descendo pra levar as bichas lá embaixo. Pra abrir o portão. Você entende que isso é complicado? Eu moro com os meus pais. Fica difícil pra mim. Eu entendo. Eu moro assim, né? Dá aqui um bichinho pra mim. Só pra testar que eu saí mesmo desse armário. Ah, tá bom. Tem que assinar onde? Aqui. Agora você tem direito a uma munhequeira e um sexo on the beach. Eu queria saber se rola mesmo. Ai, não acredito. Ai, meu Deus. Adorei. Seis meses sem conseguir trazer um homem pra esse quarto e agora essa fila que não serve de nada. Bebê, com essa coleção de visco lycra que você tem aqui, você não pega nem táxi. Ah, louca, caralho! Pai? Ai, filha. Tanto tempo pra sair desse armário, pelo menos eu sair numa seção perto de casa. Literalmente. E, gente, vamos ter que vazar que vem um padre chegando com um grupo grande. Que que é isso? Que isso? Gente... Que isso? Meu armário tá organizado por cor agora? Quem fez isso? Pera aí. Eu... Eu tinha uma calça saruel aqui. E não tá, mas é quem pegou. Quem pegou a calça saruel? Que calças saruéis não somem sozinhas. Não tem pernas? Não tem pernas? Tá? Olha só... Porchat... Porchat... Sai agora da minha gaveta de calcinha. Show! Show! Chega! Não, é a última vez... Ó...